Agora, eu quero ver o chat extremamente ansioso pra esse jogo. Chats, comentários, vocês. Porque eu tô ouvindo desde o começo da temporada, desde o primeiro jogo contra o Rio Branco. Ah, mas não é parâmetro, porque não é jogo grande. Ah, mas quando chegar o jogo grande, o Atlético não vai jogar bem, mas... Chegou! Assim, chega mais perto. O jogo grande chegou. Falando sério agora. Óbvio que essa primeira parte é brincadeira. Eu também tava ansioso pro Atlético chegar num momento de mais desafios. Eu acho que, de certa forma, é até uma maneira de desvalorizar tudo que o Atlético fez até aqui. Falar que a temporada vai começar agora, mas o nível de competitividade é mais ou menos por aí. A temporada, ela realmente tá pra começar. E o sentimento que dá de ver esse momento chegando é de um sentimento que se espera um crescimento muito grande do Atlético conforme o contexto. Eu vou tentar explicar pra vocês. O Atlético, nesses últimos 5, 6 anos da história recente do clube, onde um clube, ele se mostra muito bem sucedido, existe um padrão. E não é um padrão técnico de jogo. Existe um padrão de comportamento em grandes jogos. E que comportamento é esse? O Atlético, ele cresce conforme o contexto exige dele. Não é um Atlético que se acanha no jogo grande. Não é um Atlético que diminui no jogo grande. Porque aí tem clube que encolhe. Clube que a camiseta é mais leve que uma pena. Mata-mata, encolhe. Jogo contra time bom, encolhe. O Atlético é diferente. E eu acho que isso fala muito sobre o peso da camiseta do Atlético nas últimas temporadas. Jogo grande, o Atlético cresce. Corre mais, se entrega mais, até tecnicamente apresenta mais. E quando a gente tiver, porque eu estarei na Arena da Baixada. Quando a gente estiver na Arena da Baixada e a gente ver as duas grandes equipes entrando em campo, porque de um lado vai ter Huck, de um lado vai ter Paulinho, de um lado vai ter Everson, de um lado vai ter grandes jogadores, vai ter Zarate, do outro vai ter Teran, Xernandinho, Vitor Roque, Thiago Heleno, Pinto. Então assim, vão ser dois grandes times entrando em campo. Eu acho que o Atlético, ele se motiva com isso tudo. Eu acho que o Atlético, ele não cresce simplesmente por crescer. Eu acho que o vestiário do Atlético, ele foi moldado pra esse tipo de jogo. Eu acho que o vestiário do Atlético, ele foi, assim, desenvolvido pra saber encarar esse tipo de jogo. Que não é fácil, tá? Eu quero deixar um recado claro aqui pra vocês. Não é um contexto fácil pra você olhar e falar, puta, eu quero encarar esse adversário dessa maneira e blá 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 blá. Repito, até times que vêm sendo vencedores em alguns contextos, quando o nível de competitividade aumenta, encolhe. E talvez o Galo seja um bom exemplo disso O Galo duas temporadas seguidas 2020 E 2021 Cai pro Palmeiras Um Palmeiras que tecnicamente Eu não sei se dá pra comparar Palmeiras e Galo Questões técnicas ali Um Galo que dá pra dizer Que talvez seja de muito mais investimento Mas a gente viu um Palmeiras Se sobressaindo nos momentos decisivos Então Assim A gente tá falando isso muito da cabeça Do mental da equipe Eu acho que Muito do que a gente viveu na temporada passada Também precisa ser levado em consideração Tanto nas questões das vitórias Quanto nas questões das derrotas Por exemplo Eu acho que o Atlético não vai entrar de maneira covarde Na Arena da Baixada como foi por exemplo Contra o Flamengo ano passado na Copa do Brasil Porque o Atlético de alguma maneira Ele aprendeu Que ele pode ter uma postura mais cautelosa Mas ele tem que jogar também Na semifinal contra o Palmeiras Que foi outro confronto entre brasileiros Ou até mesmo na final contra o Flamengo Três volantes Mas três jogadores na frente também Não precisa de três volantes Três zagueiros Você precisa atacar Você precisa mostrar sua força Você precisa mostrar sua presa Porque se você ficar Só sendo um passivo Ali No jogo Grande Só esperando receber Só esperando receber Só esperando receber E deixar O adversário decidir O rumo da partida Aí não vai dar certo Aí não vai dar certo O Atlético Ele precisa Querer controlar O jogo E controlar Não é aquilo De ter a bola Loucamente E ficar tocando bola 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 Controlar pode ser Uma escolha do Atlético Jogar sem bola Controlar pode ser Uma escolha do Atlético Abaixar as linhas Mas pelo Pelo que o Atlético quer Pela intenção do Atlético Não pela intenção do adversário Ficar reagindo O tempo todo Não vai fazer bem Para o Atlético O Atlético Ele tem que se impor Em algum momento A gente sempre fala Tem momento que você domina Tem momento que você é dominado E tem momento que você disputa Você ser dominado Em algum momento Vai acontecer O Galo é um dos times Que nesse início de temporada Mais fica com a bola Se não Não é o time Que mais fica com a bola O Galo Ele tem muito a bola Mas é um Galo também Que se tu para Para pensar É uma equipe Que também não sabe O que fazer com a bola Em muitos momentos E o Atlético Ele tem que gerar Esse desconforto no Galo Beleza Tem a bola Mas toca a bola Longe da área Beleza Tem a bola Mas vai ser pressionado A todo momento Beleza Tem a bola Mas você não vai conseguir Respirar com a bola Você não vai se sentir Confortável com a bola O grande ponto Da questão como toda É essa E quando você estiver com a bola Seu objetivo Atacar Mirar o adversário E não precisa também Ter uma posse muito longa O Atlético Ele precisa Ser certeiro Nas intenções O Atlético Precisa saber O que quer E ter esses objetivos Bem traçados E saber as peças Que levem esses objetivos E eu vou dar uma dica Com certeza É sem Canopi com ele Mas com certeza Absoluta Principalmente Os dois juntos Quero deixar isso Muito claro Para vocês O Atlético É uma equipe Forte O Atlético É um bom time O Atlético Vem de uma boa vitória O Galo Também é uma equipe Forte O Galo Também é um bom time Mas o Galo Vem de uma derrota Mentalmente O Atlético Entra melhor Só que agora O Atlético Tem que saber Se comportar E vou te dar uma dica Vou repetir aqui 2022 Ensinou O Atlético E 90% Do grupo Permaneceu Então 2022 Ensinou Esse grupo Como se joga Libertadores Esse Atlético Ele aprendeu Muito rápido Como se comporta Em Libertadores Eu não espero Ver nada Diferente do que Eu vi ano passado Nos principais jogos Nos principais momentos E uma campanha Que levou o Atlético Até a final Sabe Isso aí vai ser Importantíssimo Postura Comportamento Tudo mais Então Isso que a gente Nem falou de peças Individuais Eu acho que Vitor Roque Terence Principalmente esses dois Eu acho que é o momento Dos caras brilharem Eu entendo A torcida do Atlético Ter um certo receio Por exemplo Com Paulinho e Hulk Mas eu acho que é o momento De Roque E de E de Terence Brilharem mais do que qualquer um São nossos jogadores decisivos São os nossos jogadores Que se sobressaem São nossos jogadores Que Chegam mais perto do gol E podem entregar Algo mais diferente Quero ver Pablo em campo Quero ver VB em campo Quero ver Thiago Andrade em campo Quero ver Fernandinho Quero ver Eric Quero ver Enfim A maioria das peças ali Que acho que podem agregar Mas são coadjuvantes São jogadores Que complementam Um bom coletivo Mas na individualidade Óbvio que o Fernandinho Pode desequilibrar Em alguma situação Óbvio que X ou Y Pode desequilibrar Em alguma situação Mas na individualidade Passa muito por Vitor Roque E Terence E por passar muito Por Vitor Roque E Terence A gente também precisa Ver o time Correndo Pra que esses caras Se sintam mais confortáveis O Atlético Ele tem que proteger Vitor Roque E Terence Porque Vitor Roque E Terence Eles são os caras Que chegam Uma bola neles E eles vão desequilibrar A gente viu O que o Vitor Roque Fez ano passado Contra o Galo E a gente sabe O que o Terence Ele pode entregar Em jogo grande também O Atlético Começou uma história Nessa Libertadores Longe da melhor maneira possível O Atlético Começou uma história Na Libertadores Mal Bate contra o Alianza Não foi um bom resultado Mas eu acho Que dá pra dizer Que o Atlético Tem chance De consertar Esse resultado Vencendo o Atlético Mineiro Tem que ir Com muito apetite Pra esse jogo Repito Tem que ir Com muito apetite Pra esse jogo Valeu rapaziada Tamo junto É nóis